O que foi? Não tá batendo na minha porta Essas horas era porque Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez Meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade abusando da sua ex Que sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço Sobrando as consequências Foi embora outra vez Matou sua vontade abusando da sua ex Que sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço Sobrando as consequências De um amor mal resolvido Gostar de você é meu pior castigo Chega pra cá Jorge Mateus Vem em mim, Jorge Mateus Vamos lá O que foi? Tá batendo na minha porta Essa hora será por quê? Qual foi a parte que você não entendeu Não quero mais te ver Queria eu que fosse mesmo assim Mas o amor falou mais alto outra vez E olha a besteira que a gente fez O meu lençol tá todo bagunçado Você deixou marcas pra todo lado Depois do amor adormeci Só acordei com o barulho do seu carro E foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade abusando do seu ex Sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço Sobrando as consequências Foi embora outra vez Como da última vez Matou sua vontade abusando do seu ex Sempre te atende nessas horas de carência E depois paga o preço Sobrando as consequências Foi embora outra vez Matou sua vontade abusando do seu ex Sempre te atende nessas horas de carência E depois logo três sobrem duas consequências De um amor mal resolvido Mostrar de você é meu pior castigo